Em 2013, ganhei o Campeonato Nacional de MX Iniciados. O eu ter ganho no Campeonato foi bastante bom para mim, para me dar iniciativa e tudo para o resto dos anos. Este ano continuo na classe de MX Iniciados, vou tentar lutar pelo título de novo. Consegui arranjar os apoios só agora à última da hora. Foi um bocado incomodante porque não sabia se ainda ia correr ou não, mas consegui arranjar e cá estou. Na primeira ronda do Nacional foi em Freixo, espada à cinta. Na primeira manga tive um pequeno azar na partilha das velocidades, tive que parar mais ou menos na terceira volta. Depois continuei a corrida, já vindo em terceiro lugar. Tentei alcançar os meus adversários, mas não consegui e acabei a manga em terceiro lugar. Depois na segunda manga já consegui arrancar em primeiro, ganhar uma pequena vantagem dos meus adversários e consegui ganhar. Estou-me a sentir bem. A pista tem bastante água, está muito exigente a nível do físico. As motas também precisam estar muito bem preparadas para aguentar com este tipo de piso. Mas, de resto, está bom. Raiz, parta ao milho. A semana passada no Brasil fez 6 pulgar. Vamos ver como é que ele vai cortar hoje. E agora os mais novos que venham. Foi aí pequeno o Luís Alteiro da Carnazaca e Madorreis na frente da corrida. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. João Oliveira, número 71, já vai em segundo e a apontar para as rodinhas. Camelos Camelos Em Vila, Brotos por ele ser parecido com O garoto monta ao lado da camisa da Permança. Agora, o garoto fica sem a moto. Está chegando a tirar um ciclo. Passa um. João Oliveira já está a passar. Está chegando a tirar um ciclo. Agora, o garoto fica sem a moto. O garoto fica sem a moto.